Antes disso, vou chamar o Vasco. Vasco! O Vasco hoje vem-nos ensinar a fazer aquilo que vocês de certeza que já viram do Cristiano Ronaldo e da seleção. Então! É isso mesmo, é o Manequim Challenge. Como é que se chama a tua colega? É a Ana. A Ana, tudo bem? A Ana está sem microfone, mas fala. Fala, não fala, curioso. Mas é curioso porque tu vens cá a fazer, e depois vamos mostrar aos telespectadores, aquele desafio Manequim Challenge que aparece tudo estático, não é? O que é que eu tenho que fazer agora? Vamos ficar todos frizzados, como se diz no filme, freeze, vamos ficar todos frizzados. E a Ana vai começar a fazer o registro, depois vai a RG, vai a sala de maquilhagem, vai passar por todos os sítios, ela vai avisando quando for entrar, depois fica com música de fundo. E portanto, vamos fazer aqui um registro, aqui totalmente improvisado e divertido, cada um vai pensar agora nas suas pinturas que vai fazer. Curiosamente, viemos precisamente agora de uma escola profissional, fizemos lá o Manequim Challenge, ficou espetacular. Se der, ainda mostro, depois ainda tem um bocadinho na rubrica redes sociais, ficou muito giro, já colocamos online. E por isso vamos começar o nosso desafio, portanto, vamos ficar todos frizzados. Portanto, à medida que ela passa, ela filma e depois nós continuamos, neste caso, tu depois continuas o programa e ela segue por outros sítios. Está bem, mas tu dizes-me quando é que eu posso deixar de estar estática? Digo sim, aliás, a Ana vai dar essa indicação. Então, já sabem qual é a posição? Querem ficar frizzados? Não, não pensei só. Tá, vá, um, dois, três. Eu, a Ana, não é? Já está? Já está? Já está, já está. Já podes continuar. Nós vamos continuar a fazer agora o vídeo, depois vamos mostrar daqui um bocadinho. Até já, então? Até já, até já. As pessoas lá em casa, eu pergunto o que é que a minha avó estará a pensar se elas estiverem a ver isto. Estão a pensar? Ele deu ao terceiro homem de vez, as pessoas não estão bem. Já vamos perceber o que isto vai dar.